Confira as principais lives de hoje que vai rolar aqui no Youtube, quinta-feira 26 do 11 Deixa aí nos comentários qual a melhor live que teremos para hoje Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje Às 22h30 teremos uma super live, show de black da Magalu com várias atrações Os Barões da Pisadinha, Zeneto e Cristiano, Dilsinho e também Anitta e outras atrações Ainda teremos às 21h a live com Fernando e Sorocaba E aí você vai perder essa live? Comentem qual a melhor live de hoje Também teremos uma super live com Xande e Avião às 22h30 Xande e Avião às 22h30 Link das lives aqui na descrição Confira a próxima live de hoje Ainda Ludmilla Ludmilla às 20h também aqui no Youtube Comentem qual a melhor live de hoje e deixa aí nos comentários Ainda teremos a live com Jao às 20h Também aqui no Youtube tem a live com Jao Confira a próxima live Em casa com Sesc Música Contará com Marcos Vale Às 19h também aqui no Youtube Acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários Me segue lá no Instagram Júnior Pontes 21 Ou Júnior Divulgações Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho